Amor 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 Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar E que eu jamais escape E que eu jamais escape Minha vida está vazia Eu estou na solidão Quero você dia a dia Dentro do meu coração Toda noite de luar Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar E que eu jamais escape Toda noite de luar Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar E que eu jamais escape Toda noite de luar Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar E que eu jamais escape Toda noite de luar Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar E que eu jamais escape E que eu jamais escape E que eu jamais escape Diga pelo WhatsApp Que deseja me amar Diga pelo WhatsApp